Superintendências regionais de saúde desmentem aí a afirmação de que municípios da nossa região aplicaram vacinas vencidas contra a Covid-19. Esse assunto veio à tona na sexta-feira, depois que o jornal A Folha de São Paulo fez uma reportagem trazendo a denúncia de uma possível aplicação de doses vencidas da vacina AstraZeneca. Alguns dos lotes que supostamente teriam passado do prazo de validade foram destinados a Minas Gerais e algumas regionais de saúde da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Vamos assistir. Os dados publicados partiram de um estudo feito pelos pesquisadores Sabine Rigetti da Universidade de Campinas e Estevam Gamba da Universidade Federal de São Paulo. O documento traz uma relação de oito lotes de vacina da fabricante AstraZeneca e denuncia a possível aplicação de doses vencidas em todo o Brasil. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais recebeu três dos oito lotes citados. Um deles teria validade em 29 de março e foi distribuído às unidades regionais de saúde nos dias 26 de fevereiro, 1º e 19 de março. O segundo lote teria vencimento no dia 14 de abril e foi distribuído no dia 12 de março. Já o terceiro lote venceu no dia 31 de maio e, segundo a Secretaria, foi entregue às regionais no dia 5 de abril. Na zona da Mata e no Campo das Vertentes, seis regionais de saúde receberam os lotes. Na planilha feita pelos pesquisadores, pelo menos 25 municípios da região aplicaram doses pertencentes a essa remessa. O estudo aponta que em todo o estado, 2.471 doses desses lotes teriam sido aplicadas fora do prazo de validade. Ainda segundo o documento, a Regional de Juiz de Fora teria aplicado 72 doses vencidas. Na Regional de Ubar seriam 97, na Unidade de São João del Rei 27 doses, na Regional de Leopoldina 23 doses, nas Unidades de Ponte Nova e Barbacena teriam sido 62 e 21 doses respectivamente. A análise feita pelos pesquisadores e divulgada na última sexta-feira é baseada no Plano Nacional de Imunização, na Sala de Apoio à Gestão Estratégica e no DataSus, uma plataforma de dados do Sistema Único de Saúde. Esse banco de informações é alimentado com dados que são coletados nos postos de vacinação. Mas, de acordo com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, esses dados não vão para o sistema em tempo real. Segundo o Conasens, no início da campanha de vacinação, o sistema de informações apresentou uma instabilidade, o que acabou gerando um atraso na digitalização dos dados sobre as doses aplicadas. Em nota, o Conselho informou que a data da digitação dos dados não necessariamente corresponde ao dia efetivo da vacinação e que essa diferença chegou a 60 dias. O Conasens disse que cobra o aprimoramento do sistema de informações e que os municípios brasileiros não aplicam doses fora do prazo de validade. Nós entramos em contato com as superintendências regionais de saúde citadas na pesquisa. O superintendente da Regional de Juiz de Fora nega que as doses foram aplicadas fora do prazo de validade e também atribuiu a divergência nas datas ao atraso na informatização dos dados. A aplicação de vacinas vencidas, essa notícia não procede. Isso se deve ao fato da realização do registro do sistema ter sido realizado depois da aplicação, um certo tempo depois. Então, isso aí não tem nenhuma veracidade. Eu quero tranquilizar as pessoas que, porventura, tenham tomado esses lotes de vacinas aí que não há procedência nisso. Mesmo na nossa Regional de Saúde, isso não aconteceu. As demais regionais de saúde disseram que o posicionamento seria enviado pela Secretaria de Estado de Saúde. Nós não conseguimos contato com a Superintendência Regional de São João del Rey. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que está em contato com os municípios que aparecem na pesquisa para conferir se as aplicações foram ou não realizadas fora do prazo de validade e registradas no Sistema de Informática do Plano Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde enviou uma nota dizendo que a pasta acompanha rigorosamente todos os prazos de validade das vacinas recebidas e distribuídas e que cabe aos gestores municipais a aplicação das doses no tempo correto. É, gente, sobre esse tema, nós também entramos em contato com os pesquisadores que assinam o levantamento que foi mostrado nessa reportagem. Nós pedimos informações sobre como foi feita essa coleta de dados. A pesquisadora Sabine nos enviou a planilha e quando pedimos que ela gravasse a entrevista não tivemos mais resposta. O pesquisador Estevam não respondeu o nosso contato. A nossa equipe também entrou em contato com a Unicamp e a Unifesp e ambas as universidades nos encaminharam para o contato direto com os pesquisadores. A Unifesp disse que Estevam Gamba não tem vínculo ativo com a instituição.